Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Semana passada, a polícia realizou operações no bairro da Raiz, numa tentativa de frear a guerra entre grupos criminosos rivais. Ações que assustam pessoas de bem que vivem nessas áreas. Mataram um aqui, mataram outro ali. E então, aí calmou mais um pouco, mas... Dá medo. Dá medo. É, quando é mais tarde, a gente se fecha, fecha tudinho aqui, né? E aí... Se tranca e acabou. Não, cai, pô. Pronto, aí acabou, você aí pronto. Em maio, rebeliões terminaram com a morte de 55 detentos em presídios de Manaus. Foi o estopim para o crescimento vertiginoso da criminalidade nessa região da cidade. Em julho, seis pessoas foram assassinadas e sete ficaram feridas em um intervalo de menos de 72 horas. Em agosto, no bairro Colônia Oliveira Machado, cinco pessoas ficaram feridas durante um tiroteio. Entre elas, uma criança de apenas seis anos de idade. Um racha entre membros de uma mesma facção criminosa teria motivado a onda de assassinatos. As respostas estão sendo imediatas. O que aconteceu lá na labir da vitória, ali na raiz, eles efetuaram aquele ato delituoso, sem fã da vida do cidadão, a resposta da polícia foi imediata. Em muitos casos, as execuções são gravadas de forma fria pelos assassinos. O código do crime é absoluto em becos, ruas e avenidas. Olha a cara aí, ó, mano. Fale de jeito, mano. Eu estou atravessando, nesse momento, a Ponte do Peixe, que fica sobre o Igarapé do 40. Essa aqui é uma das regiões mais perigosas da zona sul de Manaus. Por aqui, acontecem vários tipos de crimes, de assassinatos a assaltos. Para conter a onda de criminalidade, a polícia instalou viaturas que ficam 24 horas no local para evitar qualquer tipo de ocorrência. Apesar da presença da polícia no local, a comunidade não se sente segura. Seu Salomão está indo agora para um parquinho que fica do outro lado aqui da ponte. Nós vamos atravessar com ele. Seu Salomão, o senhor escutou agora há pouco um estalo, ficou inclusive assustado. É, aqui a gente tem que ficar assustado com qualquer coisa, né? Tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta, porque a gente sabe que é o momento que acontece um tiroides por aí, né? Daí a gente fica cabreiro, né? 40 é nosso, p***. Um medo controlado pelo tráfico de drogas. Uma paz que parece longe de se estabelecer no coração de Manaus. Que coisa bacana, né, gente? É toda uma equipe por trás para tentar trazer a melhor notícia, a melhor informação para você que está em casa, né? Essa é uma série de reportagens que começou ontem, né? E nós vamos mostrar aqui para você toda a continuidade. Então se liga na programação da TV em tempo. Pode sair no Agora, pode sair no Jornal em Tempo. Se liga que é para você estar por dentro do que está acontecendo na zona sul da capital. E olha só, no bloco anterior nós mostramos aqui para você, né, a situação de dois caboclos que estavam roubando fios no centro da capital, né? Pois é, uma quadrilha foi presa e o Tarsísio Leime está lá na DRFV. DRFV não, rapaz. Isso não é de veículos, não. É defraudações, rapaz. É defraudações, meu povo. O Tarsísio Leime está lá com o delegado Guilherme Torres para falar mais sobre esse caso dessa quadrilha. Bom dia, Tarsísio. Bom dia, Luiz. Bom dia para todo mundo que acompanha o programa Anamira. É exatamente isso. Olha, essa quadrilha foi presa em flagrante na madrugada dessa última terça ali na zona sul. Eles estavam tentando roubar a aviação de uma empresa de telefonia e internet. Só que os policiais aqui da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações chegaram na hora e fizeram essa prisão. Eu estou aqui agora com o delegado Guilherme Torres, aqui da DERFV, que vai falar um pouquinho mais sobre essa prisão. Doutor, vocês fizeram ali as investigações na hora mesmo e efetuaram as prisões. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos do Anamira. É verdade. Essa prisão, com essa, já são 49 prisões só de janeiro para agora desse tipo de crime. Prisões em flagrante somente da DRF. A empresa já registrou aqui inúmeros boletins de ocorrência, dezenas de boletins, e o prejuízo somando tudo já passa de meio milhão de reais. O curioso é que o Giovanni a gente prendeu no dia 30 de agosto agora, ou seja, 12 dias atrás, e ele foi solto na audiência de custódia. Já agora cometeu o mesmo crime e não conseguiu prender em flagrante. E o curioso foi o Edgar, que é foragido do município de Boa Vista, foi condenado a 8 anos de prisão pelo crime de estupro. Porém, agora a gente acabou de analisar aqui, consultar os autos do processo, a gente percebeu aí o endurecimento dos juízes. A prisão foi homologada, flagrante, foi decretada a prisão preventiva e todos estão recolhidos. Muito obrigado, doutor. Olha aí, então, Luiz, eu vou falar aqui o nome dessas quatro peças que foram presas aqui pela Polícia Civil da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações. São o Bruno da Costa de Carvalho, o Edgar Souza, o Giovanni Barroso dos Santos, que aí, segundo o doutor, ele estava foragido pelo crime de estupro. Ele é de Boa Vista, ele estava foragido e foi preso agora. E o Gregory Rocha de Carvalho, eles foram presos, a justiça já decretou aí a prisão preventiva deles e eles estão já no sistema penitenciário. Volto com você, Luiz. Obrigado, Tarsísio Lime. Um grande abraço para o doutor Guilherme Torres, para o doutor Demetrius, que são ali do Roubos e Furtos e Defraudações. É importantíssimo esse trabalho, né? E fica aí o convite para eles virem aqui, Tarsísio. Repassa essa informação aí para eles. Diz aí que fica o convite para quando eles quiserem vir aqui, explicar mais ou menos como funciona o trabalho da Roubos e Furtos. Eles estão convidados, o programa está aberto para recebê-los aqui. Delegado, o Luiz está convidando para o senhor comparecer lá no estúdio do programa Anamira. Luiz, com muita satisfação, muita honra, eu aceito o convite e é só marcar e estou aqui à disposição. Um abraço, irmão. Tá certo, então, um grande abraço. Obrigado, Tarsísio. Convite aceito pelo delegado Guilherme Torres. Obrigado aí, Tarsísio. Tá aí, minha diretora. Só fica aí por conta da senhora. Tá certo? Vamos apresentar o trabalho aqui do pessoal, justamente para informar melhor a população, que não custa nada. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Só gente bonita aí, né, pai? Coloca na tela, Gesinho. Olha a qualidade do ladrão. Gente boa. Olha a qualidade dos camaradas. Cada trabalhador. Quase aquele corpo de fisiculturista, né? Olha só, bem alimentado, né? Olha aí, voltou só a camisa. Você vê aí o calção que dá direitinho. Acho que até o calção é roubado, que sai frouxo, né? Os camaradas estão quase caindo o calção. Até o calção é roubado, não é deles. Que situação, minha gente? Eu acho que eles só queriam internet, meu povo. Quem é que roubaram ali, né, de uma empresa que fornecia internet? Fala o seguinte, meu querido. Deixa eu dar um conselho pra você. Vá trabalhar. Vá trabalhar. Tá certo? E quando tem gente presa, aí, Ricardo, faz tempo que a gente não faz. Vem pra cá, baixinho. Comigo aqui, na tela do Rui Mendes. Quando tem gente presa, baixinho, o que a gente faz aqui? Quando o camarada é pego? Quando o camarada é pego? Foi pego, foi pego. Voltou, voltou, voltou. Voltou, papai. É isso aí, meu povo. Aplausos pra delegacia de roubos e furtos, pro nosso sistema, né, que está fazendo o seu trabalho, está fazendo a sua parte. Agora vamos de informação. Um grupo de assaltantes ficou ferido depois de perder o controle. Rapaz, eu tô rindo já. Tô rindo já porque eu fico feliz. Porque os camaradas ficaram feridos, ou seja, já estão começando a pagar pelo que eles fizeram, né? Eles ficaram feridos depois de perder o controle de um carro que foi roubado, né? E isso aconteceu durante uma perseguição policial na zona centro-sul. Na fuga, os bandidos atiraram contra os PMs e um dos criminosos foi ele. Bom dia, Adriano, na tela do Namira. Esse caso teve início por volta das oito e meia da noite desta quarta-feira, lá no Núcleo 16 da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Um grupo composto com pelo menos quatro criminosos decidiu cometer crimes na cidade. E aí foi o momento em que eles viram um bar e resolveram assaltar esse comércio. Lá, eles tomaram de assalto aquele veículo que você vê aí nas imagens, esse Siena. E, não satisfeitos, ainda levaram diversos pertences das vítimas, incluindo também aparelhos eletrônicos do estabelecimento comercial. Depois, eles iniciaram uma sessão de arrastões pela cidade, que percorreu vários bairros da zona norte de Manaus. Exatamente. Chegaram, adentraram o terreno e renderam as vítimas, colocando arma na cabeça das pessoas, gerando aquele terror, aquele pânico. Pegaram os objetos, no caso celular, e levaram. Durante essa sucessão de crimes que esses bandidos provocaram pela cidade, eles, em seguida, foram visualizados pela polícia militar no momento em que passavam pelo bairro Novo Aleixo. Continuavam tomando de assalto diversos pertences de transeuntes que passavam pelas ruas. Quando chegou na colônia japonesa, já na zona centro-sul de Manaus, os criminosos se depararam novamente com uma viatura da 27ª Companhia Interativa Comunitária. E exatamente no trecho, nesse trecho aqui da Avenida Reizei, já com uma outra rua aqui do colônia japonesa, eles se depararam justamente com a viatura da polícia militar. Então eles não tiveram para onde correr e acabaram se chocando nesse poste que tem aqui logo em frente. E assim se deu o acidente e foram capturados. Mas parece que eles efetuaram alguns disparos contra a viatura e se desfizeram do armamento durante o trajeto. E com eles foram encontradas duas armas, réplicas. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e levou os bandidos que ficaram feridos até uma unidade hospitalar da zona leste de Manaus. Todos eles até o momento ainda não foram identificados e cabe agora à polícia civil identificar se suspeita e saber se eles têm antecedentes criminais. O fato é que esse caso foi apresentado lá no 6º Distrito Integrado de Polícia, também na zona norte de Manaus. todas as vítimas também compareceram até esse DIP, onde esse caso foi registrado e puderam aí registrar o boletim de ocorrência contra esses quatro criminosos, que até o momento seguem sem identificação nessas unidades hospitalares, onde eles foram levados pelo SAMU. Volto com você ao estúdio. Deixa ele na tela, Giseu, volta lá, deixa o Valdinho na tela, rapidinho, aí. Quero agradecer ao Valdinho Adriano, caçador de almas, que ontem estava de iogurte, né, iogurte de morango. Olha que coisa bacana, grande abraço pra ele aí. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa pra você, agora, Giseu, Giseu não, Ricardinho, coloca aquela música triste, aquela música que... isso. Agora mostra, Giseu, aquela imagem bonita, eu tava os quatro deitado, que coisa linda, sonhando, olha aí, ó, eita, a mamãe chegou em casa, os filhos estavam como? Tudo deitadinho, ó, ó, que coisa, ó, meu Deus, já tava pensando na dívida do varão ali, que coisa maravilhosa. Aí tem gente que tá do outro lado da tela que vai sentir pena, né, que vai dizer, meu Deus, como é que expõe as pessoas dessa maneira, fizeram o que fizeram, mas são gente, então leva pra tua casa, meu filho. Tira, Ricardinho, aí, eu vou pro intervalo e já já eu volto com a imagem. dos Jussinhos Carinhosos, coloca aí, coloca a imagem do quarteto, que coisa linda, olha aí, já já eu volto, sai daí não. Polícia, tô na cabeça, tô na cabeça!